Ela Já Sabe Ela Já Sabe Ela Já Sabe Tudo que eu faço está errado pra ela Mas o que eu faço se eu gosto dela Que amor louco que fui arranjar Se chega o tarde e a casa desaba Se acendo a luz ela quer que apaga Tudo que eu faço está errado pra ela Mas o que eu faço se eu gosto dela Que amor louco que fui arranjar Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado por alguém E tanto quero bem E ela só quer me acabar Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado por alguém E tanto quero bem E ela só quer me acabar Se chega o tarde e a casa desaba Se acendo a luz ela quer que apaga Tudo que eu faço está errado pra ela Tudo que eu faço está errado pra ela Mas o que eu faço se eu gosto dela Que amor louco que fui arranjar Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado por alguém E tanto quero bem E ela só quer me acabar Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado? Será que estou enfeitiçado por alguém E tanto quero bem E ela só quer me acabar Tchau 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 Tchau